A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que flor legal! Por que não chega perto? Agora pressione o botão para tocá-la. Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela. A borboleta está voando para longe. Vamos segui-la. O que é isso? Tem uma cerca no caminho. Não se preocupe. Você pode usar o mesmo botão para abrir o portão. Às vezes você precisará tirar coisas do caminho para continuar. Lembre-se de usar esse botão quando ele aparecer na tela. Oh, olá! Bem-vindos à cidade. Para onde está indo, jovem? Para falar com a dona coelha, ande até ela e aperte o botão de ação. Você está indo ver a Peppa? Basta subir a colina. Continue andando e logo estará lá. Até mais! Muito bem! Você aprendeu a se mover na cidade da Peppa Pig. Se continuar andando, poderá encontrar a Peppa. Minha amiga! Peppa Pig. Peppa recebeu uma nova visita. Que empolgante! Ah, que bom! Você chegou! Boas-vindas! Vamos nos divertir muito! Você veio! Você veio! Vamos ter o melhor dia de todos! Esse é o meu quarto. Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta. Olá, pessoal! O que vocês estão aprontando? Mamãe! Mamãe! Vamos brincar com os brinquedos da minha cesta! Acho que o George gostaria de brincar com vocês. Impossível! George! Estou ocupada com meu novo amigo! Peppa, tenho certeza que os três podem brincar juntos. Que tal o pique-pega? Como é pique-pega? Você corre atrás dos outros e quando pegar alguém, é a vez da pessoa. Tá! Tá com você! Então tá! Brinquem bastante! Brinquem bastante! Esse é o meu pai. Por que não damos oi pra ele? Oi, Peppa. Vejo que fez uma nova amizade. Você quer ajudar? Excelente! Tenho uma tarefa perfeita pra você. Que tal sentar aqui e mexer essa tigela pra mim? Muito bem! Você mexe muito bem! Vamos fazer uma deliciosa salada com esses vegetais. Qual o problema, George? Por que está chorando? Dinossauro. Dinossauro. O que foi, George? Perdeu o senhor dinossauro? Tudo bem. Ele não deve ter ido longe. Será que você deixou ele lá fora? George e Peppa precisam de ajuda para encontrar o senhor dinossauro. Deve estar por perto. Vamos encontrar! A gente encontra tudo que é coisa. Me segue. Senhor Batata! Você gosta do senhor Batata? A Peppa gosta. Me segue. Poderia ligar de novo pra que eu consiga ler? Vamos por aqui. Obrigada. Dinossauro. 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 Estou vendo! Está preso naquela árvore. Próximo da poça de lama. Vamos ver se conseguimos pegar. Parece que o senhor dinossauro está bem alto na árvore. Talvez eles precisem da ajuda de alguém mais alto. Balançar a árvore não vai ajudar. Vamos por aqui. Vamos ver se passou na еmировade. Vamos ver o arvore é um quadrado. Vamos nessa... Vamos ver se você quiser. Vamos ver... Casa dos avós Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó O vovô está sempre no jardim E a vovó cuida das galinhas Esta é a casa da vovó e do vovô Pig Peppa sempre se diverte aqui Olá, Sr. Touro O que está acontecendo? Olá, família Olá, crianças Nós estamos fazendo alguns reparos aqui na estrada O que aconteceu com a velha estrada? Tinha umas bombadas causadas pelas raízes das árvores O que tornava a estrada perigosa Mas não se preocupe O Sr. Rinoceronte e eu estamos cuidando disso Vamos parar de incomodar Tem como a gente passar? Oh, sim Podem dirigir ao lado da estrada Cuidado Está bem Muito obrigado Tchau, Sr. Touro Tchau, Sr. Rinoceronte Obrigada por consertarem a estrada A praia Chegamos Mas, vovô Vovô Cadê toda a areia? Bom, esta é uma praia rochosa Então, em vez de areia, está cheia de pedras Oh A gente queria construir castelos de areia O que vamos fazer agora? Não se preocupem Tem muitas coisas divertidas para se fazer numa praia rochosa Se procurarem, vão encontrar piscinas de água entre as rochas É divertido ver o que há nelas Isso mesmo Quando o mar se vai, ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras Sério? Que tipo de coisas vamos encontrar? Que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras E colocarem no balde o que encontrarem Procure por piscinas nas pedras E mostre a vovó e ao vovô Pig E as coisas que vocês encontrarem Olha, encontrei uma coisa muito brilhante É uma moeda Talvez seja de algum pirata Nossa, adoro piratas Mamãe, papai, vocês chegaram Estão se divertindo com a vovó e com o vovô Pig? Sim, mamãe Que ótimo Agora que tal encontrarmos um lugar na areia para nos sentarmos? Este lugar parece ótimo Deixamo Cabeça Diz seaweed Deixamo Para師al Papai Pig, a gente ia nadar junto, lembra? Já sei o que fazer! Podemos cobrir ele com areia, mamãe? Seria muito engraçado! Seria mesmo engraçado! Tudo bem, mas cuidado para não acordar em ele! Parece que o Papai Pig dormiu na praia e a Peppa quer cobrir um inteirinho de areia. Que tal pegar uma pá e ajudá-lo? Ana, anda! Vamos cobrir ele antes que acorde! Mais, mais! Acho que já está bom! Olha, mamãe! O Papai está todo coberto de areia! Olha só para ele! Vocês fizeram um ótimo trabalho! Ah, que soneca boa! O que é isto? Já entendi o que aconteceu! Desculpa ter te acordado, Papai! Está tudo bem! Devo dizer que é bastante confortável ficar todo coberto de areia! Vamos fazer um castelo de areia! Primeiro, coloque a areia no baldinho. Vire o baldinho e suspenda. Tcharam! E agora... Você pode derrubar! Adoro castelo de areia! Você pode derrubar! Você pode derrubar! Você pode derrubar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos por aqui. Casa dos avós. Esta é a casa da vovó e do vovô Pig. Peppa sempre se diverte aqui. Tchau, tchau. Casa dos avós. Esta é a casa da vovó e do vovô Pig. Peppa sempre se diverte aqui. Polly, papagaio, imita tudo o que você faz. Que tal tentar pular ou fazer algum som? Minha nossa, o pote de comida da Polly está vazio. Ela deve estar com fome. Que tal, que tal procurarmos? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha... Olha, 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 olha. Trazemos sua comida. Vai te dar energia pra você poder pular e cantar. Ah! Está muito bom! Vamos por aqui! Vovô! O que você está fazendo? Estou plantando sementes para que novas plantas cresçam no jardim. Vocês querem me ajudar? Sim, queremos! O que precisamos fazer? Bom, para começar, escolham uma planta no jardim e colham as sementes dela. Qualquer planta? Isso, Peppa! Escolha a que você preferir! Hum, mas não sei qual escolher. Já sei! Quer me ajudar a escolher? Ajude a Peppa e o vovô a plantar novas plantas no jardim. Vá até uma das plantas e colha uma semente. Não vá ainda! Precisamos terminar de plantar as sementes! O que você... Pegaram uma semente? Muito bem! Agora, venham e plantem na aqui! Primeiro, façam um buraquinho. Depois, coloquem a semente. Cubram com terra e reguem! Fantástico! Agora, uma planta nova vai crescer! Acho que vai demorar muito, vovô! Ah, vai sim! Plantas crescem bem devagar. Lembrem-se de voltar de vez em quando para ver o quanto a planta cresceu. Bom trabalho! Vocês plantaram uma semente no jardim do vovô. Voltem de vez em quando para verem o quanto a planta de vocês cresceu. Devemos procurar por aqui? Eca! Vovô! Para que serve isso? Ah! Se chama compostagem. É uma lama especial que eu uso para fertilizar os vegetais. Mas cuidado, é bem fedorenta! O que fertilizar significa, vovô? Significa que isso vai ajudá-los a crescer e ficar ainda mais deliciosos. Por que não tentam colocar um pouco neste pedaço de terra? O que faremos agora? Ah, olá, crianças! Vocês estão se divertindo? Sim, vovô! Nos divertindo muito! Por acaso, vocês gostam de aviões? Sim, sim! Fantástico! Então, que tal virem comigo? Legal! Para onde vamos, vovô? Vocês verão. A qualquer momento... Chegamos! Agora, esperem um pouquinho. Vem! Minha nossa! Onde eu coloquei? Haha! Aqui está! Uh! O que é isso, vovô? É um avião de brinquedo. Veja! Uau! Vovô Pig construiu um avião de brinquedo! Por que não tentam uma aprovací? Peque! 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 Que tal dar a volta na casa? Peque! 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 O que foi isso? Oh! Usar é o mais difícil É o melhor avião de brinquedo do mundo todo! Obrigado, Peppa! Peppa e o vovô amam aviões de brinquedo Todo mundo ama aviões de brinquedo Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Voltar pra casa A floresta Olá, gente! Vocês parecem estar se divertindo muitíssimo! Será que a dona coelha vai nos levar no balão? Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente Sim, por favor! Olá pra você, passarinho! O que está fazendo por aqui? Por acaso veio contar uma música? Eu não sei... O que diz, passarinho? Piu! Piu! Tchau, passarinho! Venha nos visitar depois! Montanha nevada! O que acha de nós pegarmos o teleférico? Vov! 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 Sabia esquiar? A dona coelha vai nos dar esquis para descer a montanha Uh! Um boneco de neve! Adoro bonecos de neve! Nós deveríamos fazer um! Peppa quer fazer um boneco de neve Vocês acharão todas as partes de que precisam na neve Me segue! Não precisamos disso agora! Me segue! Me segue! Me segue! Isso foi demais! Conseguimos! Eba! Acho que isso vai ser bom pra vocês. Cuidado! Não desça a colina tão rápido. Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Vamos olhar por aí! Eu amo patinar! 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 Vamos olhar por aí! Vamos olhar por aí! Eu amo patinar! Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente! Sim, por favor! Eu amo patinar! 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 Uh, uma borboleta Ela é tão linda Vamos segui-la Ah, puxa, tem muito lixo Você poderia ajudar a Peppa a limpar a floresta? Oh, não! Tem muito lixo no chão Devemos colocar tudo na lixeira Peguei-o! Muito bem! Se todos fizermos nossa parte, é fácil manter a floresta limpa Que rastros são esses? Se seguirmos eles, vamos descobrir Talvez seja um inseto O que você acha que é? Será que é um pássaro? Uau! Patos! Você adivinhou o animal? Que ótimo lugar para se acampar Ah, Peppa! Estou vendo que vocês já estão aqui Olá, Peppa! Olá, Peppa! Olá, colega da Peppa! Olá, pessoal! Crianças, crianças! Agora que chegamos, vocês precisam montar suas barracas E precisamos coletar gravetos para a fogueira Deixe com a gente, Madame Gazela Vamos coletar os gravetos Madame Gazela pediu para vocês coletarem gravetos para a fogueira Siga a Peppa e ajude-a a coletar gravetos para a fogueira Gravetos, gravetos, gravetos Precisamos coletar muitos gravetos Peguei um! Preciso de mais gravetos Podem pegá-los para mim? Deve ser suficiente Vamos voltar para Madame Gazela Excelente trabalho Agora, por que não montam a barraca Enquanto eu preparo a fogueira? Sentem-se, crianças! Quem quer ouvir uma música? Eu! 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 Vamos lá! Bom, 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 bom BING BONG BING A mamãe, o papai Pig e o George vieram fazer um agradável piquenique na floresta Que dia magnífico para se fazer um piquenique na floresta Venham, vamos encontrar um bom lugar para sentarmos Que tal irmos por ali? Este lugar parece ótimo, não acham? Poderia me passar a cesta, papai Pig? Oh, ah, sim, é claro O que foi, papai Pig? Seu rosto ficou bem vermelho Eu, ah, acho que deixei a cesta de piquenique no carro Ah, não, precisamos voltar para pegá-la então Você e a Peppa poderiam voltar até o carro para buscar a cesta? É claro, mamãe A gente volta já já Papai Pig deixou a cesta de piquenique no carro Eles precisam que vocês voltem para pegá-la Vamos voltar para o carro e pegar a cesta de piquenique Vamos por aqui Aqui está a cesta O cheiro está ótimo Obrigada pela ajuda Vamos nos sentar agora Opa, acho que estou com fome Bom trabalho Recuperaram a cesta de piquenique A família da Peppa poderá apreciar um delicioso almoço na floresta Isto vai aqui E isto aqui E... Voila! Estes sanduíches são deliciosos, Papai Pig Sim, papai Ah, obrigado E você? Gostou dos sanduíches? O que foi isso? Patos? O que estão fazendo aqui? Estão com fome também? Mamãe Podemos dar comida para eles? Poderíamos Mas parece que só sobrou o sanduíche do Papai Papai, Papai Precisamos dar comida para eles Tudo bem Aqui está, Patinho Está cheio Pelo menos alguém está Ah, papai Você sempre está um pouco cheio Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Casa da Peppa Voltar pra casa A Escolinha Vocês chegaram à Escolinha, um lugar para aprender e brincar com Peppa e seus amigos. Olá, pessoal. Fiz uma nova amizade. Olá. Lindo! Vai ficar ótimo na parede da Peppa. 3, 2, 1. Esplêndido. Agora vai do maior para o menor. 2, 1, 3. Agora está tudo misturado. Que tal tentar novamente? 1, 2, 3. Vai do menor para o maior. Muito bem. Crianças, hoje é um dia muito especial. Sabem que dia é esse? É o seu aniversário? Não, não é meu aniversário, Danny. Mas alguém quer responder? Que tal você? É isso aí. Hoje é o dia dos esportes. O que é o dia dos esportes? O dia dos esportes é muito importante. Todos precisamos praticar esportes hoje para ficarmos saudáveis. Vamos para a pista de corrida. Vamos lá, crianças. Comecem a correr ao meu sinal. Três, dois, um. Vai! Vamos, crianças! Muito bem, Peppa. Vocês correm muito. Vamos dar um gás, crianças. Estão quase na linha de chegada. Pronto. Ah, meus parabéns. Todos fizeram um ótimo trabalho. Todos vocês merecem um troféu hoje, não acham? Peppa. Suzy. Pedro. E você também, é claro. Esplêndido. Espero que hoje, todos tenham aprendido a importância dos esportes. Mas podemos correr mesmo nos outros dias? Ah, é claro. Podem correr sempre. Correr é legal. Tchaco. 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 Ah! 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 O museu! Uau! Parece muito velho! Dinossauro! Não tão velho, George! Dinossauro? Vamos continuar! Acho que eu daria uma ótima rainha! Ficaria sentada o dia inteiro e comeria todo o sorvete que quisesse! Parece que você e Peppa são parte da realeza! Agora podem ter o que vocês quiserem! Tem algo de que gostariam, Vossas Majestades? Sim! Queremos sorvetes, por favor! É claro, Rainha Peppa! Hum! O sorvete está delicioso! Mas, por favor! Adoro ser uma rainha! Com certeza você daria uma ótima rainha, Peppa! Olha, George! É um enorme dinossauro! Dinossauro! É, George! Um dinossauro de verdade! Um que viveu há milhares de anos! Dinossauro! Corre! Corre! Está com a gente, George? Dinossauro! Parece que o George encontrou a sala favorita dele! O que é isso? Ah, sejam bem-vindos! Estão aqui para se juntar à minha viagem à lua? Entrem no trem-foguete! O Sr. Coelho é o guia turístico! Ele sabe tudo sobre o universo! Nós vamos mesmo para a lua? Não, Peppa! Só na imaginação! É isso mesmo, Peppa! É uma lua de faz de conta! Agora, atenção, passageiros! Segurem-se em seus assentos! Vamos decolar! Três! Dois! Um! Decolar! Muito bem! Por acaso alguém sabe o que são essas coisas penduradas no teto? São planetas? Precisamente! E você sabe o nome dos planetas? Ah... Não sei, não! Eu sei um! A Terra! Muito bom, Papai Pio! Esta é a Terra! Temos também Vênus! Marte! Netuno! O que é isso? Ah! É um satélite! Os satélites voam ao redor da Terra para que possamos ter TV e internet! Sério? Mas como eles fazem isso? É tudo mágica! E... Chegamos ao final! Por favor, saiam do foguete e continuem para a próxima sala onde verão a lua! Bem-vindos à lua! A gravidade da lua é muito menor, então podemos pular muito mais alto! Uh! A lua tem menos gravidade que a Terra, o que significa que você se sente mais leve e pode pular mais alto! Ui! Experimente! Aperte os cintos e pule! Bem-vindos à lua! E aí Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente. Sim, por favor. A floresta! 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 A floresta!